Me fala sobre funcionário, eu converso muito com empresários aqui E é bem interessante, porque eu falo com empresários Os empresários falam, não consigo arrumar funcionário que veste a camisa e trabalha Aí eu falo com o povo, fala, não tem trabalho em Orlando Eu falo, mas se o empresário tá falando que não consegue bom trabalhador E o trabalhador tá falando que não tem alguma coisa errada Vocês tem bastante turnover, que é, muita gente entra e sai Ou vocês tem os funcionários fiéis Na parte da cozinha, a gente já tem os funcionários desde a época que a gente comprou a padaria Então isso também faz uma diferença no produto É basicamente a mesma coisa Então todo funcionário da cozinha da gente é o principal A gente chama de backbone O que é a espinha dorsal da padaria, ele é praticamente o mesmo Os funcionários da frente, não Esses são realmente, a gente tá em constante mudança Não tem como você... Ninguém quer ser atendente de padaria pro resto da vida Então você termina tendo essa mudança constante Alguém sempre tá procurando um negócio melhor pra trabalhar Fora que ainda tem um detalhe Pra você hoje ter um negócio legal Você tem que ter alguém que trabalhe, que fale inglês, espanhol e português Então eu acho que a grande dificuldade do empresário brasileiro É em arrumar funcionário, não é só vestir a camisa Mas a qualidade do funcionário também Porque a gente hoje recebe americano A gente recebe hispano A gente recebe o público brasileiro que é o nosso maior Então ele tem que falar as três línguas E hoje se você brincar tem CEO no Brasil que só fala duas A gente precisa de funcionário que trabalhe com três línguas Então eu acho que a grande dificuldade é isso E aí quando você encontra Você ainda tem que fazer com que aquele funcionário se sinta valorizado Sendo um atendente de padaria Então não é a melhor solução Mas a gente consegue animar E através disso tá toda hora junto Conversando Mostrando como é que é a forma de atendimento E aí faz a diferença eu acho também